Vamos entrar no caso aqui, por favor, da mãe que está pedindo a autoria do assassinato. Vejam só, vejam só. Enche a tela, por favor, com os três. Vocês estão acompanhando em todo o Brasil esse caso. A dona Cláudia está dizendo, eu matei a Pâmela, eu peguei a faca e infelizmente dei o golpe que matou a Pâmela. Já a polícia disse que não. A polícia de São Paulo disse que quem matou a Pâmela foi Gabriel. Tudo aconteceu depois de uma briga na rua com a Rosana, que estava usando a máscara do palhaço do filme It, a coisa. Assustou a Graziele, começou uma discussão e a partir daí, nós começamos a ajudar a polícia a investigar esse caso para descobrir quem realmente matou. Porque tem que ser preso o verdadeiro autor do crime, para que não se cometa injustiça. Se quem cometeu esse crime foi a Cláudia, a Cláudia que pague pelo que fez. Se quem cometeu esse crime foi o Gabriel, como já está preso, que o Gabriel pague pelo que fez. É isso, é simples. As pessoas precisam arcar com as responsabilidades. E pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes se preciso, antes de agir de cabeça quente, ainda mais, por um motivo banal como esse. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local para vocês. Até amanhã. Para você que segue comigo no Cidade Alerta, olha só o que eu pensei. Ontem à noite falei com o nosso Eder Frito e o nosso Osama Taro. Eu falei, olha, vamos... Eu estava vendo no YouTube uma moça muito, né, ela fala muito bem. Qual o nome dela? Qual o nome da moça que a gente pediu para fazer essa análise? Isso. Nós pedimos para uma profissional que é especializada, né, Carol Portilho. A Carol fala super bem, faz um trabalho bacana no YouTube. Ela analisa a expressão corporal e facial das pessoas. E a partir dessas expressões, né, o corpo fala. Então, se alguém está mentindo, tem alguma expressão que faz com que esses especialistas descubram se existe uma verdade ou mentira por trás daquele olhar, por trás daquela movimentação do corpo e da mão. Portanto, nós convidamos essa moça, Carol Portilho, que é uma especialista. Se tiver o título dela, se tiver algum outro título mais técnico, me avisa, por favor. Para que ela analise, analisasse a entrevista dada pela Cláudia aqui nesse programa. Onde a Cláudia afirma ser a assassina da Pâmela. E a partir dessa entrevista, a Carol Portilho vai tecer os comentários técnicos. Vai nos dizer se há congruência ou incongruência no depoimento da Cláudia aqui a este programa. Se vocês perguntarem para mim o que eu penso sobre esse caso, né, e eu que estou acostumado aqui junto com o nosso Percival, que em breve está de volta, e com os nossos repórteres. Olhando para a dona Cláudia, para o depoimento dela, junto com o depoimento da família da vítima ontem, eu não consegui chegar a uma conclusão. Não consegui chegar a uma conclusão. Não posso opinar se eu acho que a dona Cláudia está falando a verdade ou a mentira, ou se a família da Rosana está falando a verdade ou a mentira. Mas, nós convidamos essa especialista, a Carol Portilho, que tem o preparo, que tem a bagagem, é bom deixar claro que não é o material para ser usado de forma de processo jurídico, na polícia, de processo criminal. Não, é uma especialista que foi convidada a analisar o comportamento da dona Cláudia durante este programa. E pelas impressões dessa profissional Carol Portilho, a gente vai entender um pouco do que realmente pode ter acontecido. Vamos ver a reportagem. Um crime que a polícia já considerava solucionado. Mas que se revela cada vez mais cheio de detalhes, que podem levar a outra conclusão. Uma reviravolta seis meses depois da morte de Pâmela, a estudante de administração de 27 anos. Os policiais se preparam agora para novas dirigências no Morro Doce, zona norte de São Paulo, onde tudo aconteceu. São agentes aqui da delegacia de Perus. Os PMs, quando registraram a primeira ocorrência, foi justamente nessa delegacia. Na época, ainda eram informações desencontradas. Os policiais militares chegaram a relatar no boletim de ocorrência que acontecia ali uma festa temática. Mas, na verdade, apenas a irmã da Pâmela, a Rosana, estava fantasiada. Os policiais preparam agora para essa operação no local. É uma região considerada perigosa, com atuação, inclusive, do tráfico de drogas. Os próprios familiares da vítima disseram que, em um primeiro momento, não queriam envolver a polícia. Que a situação seria resolvida entre os bandidos da região. Só que agora, a investigação foi concluída. O Gabriel foi preso. Apenas a reviravolta da mãe dele, confessando o crime. Nossa equipe vai junto com a polícia até o local. Em uma gravação, a irmã de Gabriel confessou que a disposição da família era mesmo resolver tudo no tribunal do crime. Eu mandei mensagem para o Gabriel, para pedir o número do mineiro, para falar com o mineiro sobre essa situação, para ver como a gente ia fazer no dia seguinte, né? Porque, como eu sabia que eu estava certa, então era só a gente levar lá e resolver que ia ser resolvido numa boa. Só que a disposição de levar o caso para os traficantes do Morro Doce não foi adiante. E as duas famílias ficaram frente a frente naquela mesma madrugada. Os policiais já em deslocamento para o Morro Doce, onde a Pâmela foi morta. Os parentes do Gabriel garantem que há uma testemunha que apontaria a dona Cláudia como autora da facada. Só que essa testemunha, até agora, não foi localizada pela polícia. Eles pedem, inclusive, que a testemunha se apresente o quanto antes, só que, mais uma vez, a gente vai tentar ouvir esse rapaz que tiraria da cena do crime o Gabriel. A polícia já confirma que abriu uma nova investigação depois do depoimento da dona Cláudia, que assumiu a autoria do homicídio. Por isso, a necessidade de novas diligências no local dos fatos. Os policiais, por enquanto, não têm dúvidas de que foi o Gabriel o autor da facada. Mesmo assim, a investigação foi aberta. O que os agentes chamam a atenção é que a dona Cláudia, mãe do Gabriel, não procurou a delegacia antes da prisão. Embora ela alegue que contratou um advogado para intermediar essa confissão, que acabou não acontecendo durante os seis meses em que o Gabriel ficou foragido. A família de dona Cláudia já tentou localizar a testemunha bomba. Ele falou para a gente por duas vezes, que viu que, na verdade, o meu filho está sendo injustiçado, sim. Não foi ele que matou a pana. Ele viu isso, mas só que ele está com medo de falar, de dar testemunho, porque já foi ameaçado. E a mãe dele, ontem, que a gente estava na casa dela conversando, elas falaram do mesmo jeito. Meu filho está com medo. Nós estamos com medo da família deles. A testemunha bomba acuada. Uma comunidade onde impera a lei do silêncio. E duas famílias em pé de guerra. Por que elas enchem a boca para chamar o meu irmão de assassino, quando, na verdade, o tempo inteiro foi ela que disse que ia matar a minha família inteira? A verdadeira assassina aqui é quem? Voltei. Vocês. Eu não matei ninguém. Eu não estou presa. A história que terminou em tragédia começou quando a Grazi desceu do ônibus exatamente ali naquele ponto. Era um sábado. Ela precisaria caminhar apenas alguns metros para chegar em casa. Voltava de um trabalho em grupo para a escola. Segundo a irmã da Grazi, a Gabi, ela se deparou com a Rosana, fantasiada, um pouco mais ali à frente, né, Gabi? Sim, ali perto da mesinha de concreto. Vamos até lá. Você tinha chegado de ônibus também, passado por aqui e presenciado essa brincadeira que elas faziam? Sim. Por volta das nove horas da noite eu cheguei do meu serviço e eu desci também naquele ponto. E eu tenho que caminhar também para ir para a minha casa. Vocês moravam juntas? Não, eu moro com o meu marido. E aí eu passei aqui, eu presenciei a Rosana e o filho dela com essa máscara ali naquele lugar. Tá certo. São poucos metros entre o ponto de ônibus e esse local da brincadeira. Exatamente que fantasia era essa? Era de palhaço, Gabi? Então, era... poderia ser de um palhaço. É tipo de um... É um palhaço assustador. É, bem feia a máscara. Bem feia mesmo. Aí desce do ônibus, caminho para casa, era para ser algo tranquilo. De repente, a Rosana e o filho aqui junto a essa mesa de concreto fazendo essa brincadeira. De fato, elas iam atrás das pessoas? Como é que era a brincadeira? Assim, eu acho que elas esperavam as pessoas passarem e elas assustavam as pessoas sem as pessoas vê-las. Aparecia com a máscara e tipo, ah, tipo alguma coisa assim. E aí a sua irmã, depois de um dia de trabalho, de estudos, cansada, quase chegando em casa, não gostou da brincadeira. A Graziele tinha acabado de chegar, de fazer o trabalho dela, tinha ido ao médico, ela estava com um problema de uma hemorragia interna, ela estava cansada. Ela passou por aqui, a Rosana assustou ela com a máscara e machucou o olho dela com o tridente. Ela, eu acho natural que a pessoa vá falar, meu, o que é isso? A Rosana, a todo momento, quando a Graziele foi tirar a satisfação da brincadeira com ela, falar que não gostou, ela não pediu desculpa. Ela, entendeu? A todo momento, ela bateu no peito, falando que era a ex-mulher de fulano que estava preso. Ela tentou intimidar, usou, inclusive, de um antigo relacionamento com um criminoso aqui da região para tentar se impor, segundo a aversão da família do Gabriel. Houve uma violência física, além do ferimento no olho? A Graziele apanhou bastante. Onde? Ela apanhou em diversos lugares do corpo, ela caiu, elas bateram a cabeça da Graziele no banco da mesa. Nesse banquinho da mesa aqui, nesse momento, então, que a sua irmã teria sido ferida aqui com a cabeça contra o banco, a Rosana já não estava mais sozinha? Não, ela estava acompanhada das duas irmãs dela, Pâmela e Priscila. Onde ela morava naquele dia, naquele momento? A Graziele morava ali mais na frente, na Rua das Flores. Mas quantos metros até lá? Não tinha que dizer quantos metros, mas é ali na próxima esquina. Ah, já na próxima esquina. Então, depois de ser assustada, depois de ser agredida, ela sai daqui sozinha e vai para casa? Sim, vai para casa. E nesse caminho que ela faz para ir para casa, ela tenta falar com o meu irmão. Gabriel. Sim, aí ela chega em casa e não quer que a minha mãe veja. Ela pensava que a minha mãe estaria dormindo, até porque ela não queria confusão. O Graziele sempre foi uma menina bem tranquila. Só que a minha mãe estava acordada, os meus xixos também estavam acordados. Então, quando ela chegou, todo mundo viu ela naquela situação. Depois de ser atacada pela vizinha afantasiada, Grazie contou na gravação que tentou segurar a mãe em casa. Mas Dona Cláudia não parecia disposta a deixar passar em branco a confusão. A mãe queria sair, eu não deixei a mãe sair. Tranquei o portão e fiquei na frente do portão. Aí o Gabriel chegou, o Gabriel desceu, eu conversei com ele. Só que aí o Gabriel ficou nervoso e a mãe também ficou nervosa. Aí os dois saíram e eu fui atrás dos dois. Aí o Gabriel começou a discutir com a Rosana, porque o Gabriel falou assim, Aê, quem foi que bateu aqui na minha irmã? É a Rosana, toda malandrona. Foi eu e vou bater de novo, que não sei o quê, porque não sei o quê lá. Foi aqui dessa ribanceira que fica bem atrás, que segundo a versão da família do Gabriel, a Rosana, a Pâmela e a Priscila ameaçaram arremessar a Grazie aqui de cima. E chegaram, inclusive, a pegar o material escolar dela e jogá-la pra baixo. Vocês acreditam, então, que essa ameaça já seria uma tentativa de homicídio? Sim, porque a todo momento elas falavam, né? Sobre isso. E, tipo, se não fosse pra matar, elas não iam ter batido tanto na minha irmã, não iam ter pegado a tela dos cabelos falando que ia jogar ela aqui, falando que ia matar. Entendeu? Então a gente acredita nisso. Porque a todo momento foi falado da boca delas isso. Entendeu? Na versão de vocês, são três mulheres contra uma. As três irmãs dominando a Grazie. Como que ela conseguiu se livrar dessa situação e voltar pra casa, Gabi? Exatamente na hora que o herói da Grazielle chegou na situação, o Gabriel Mendes. É esse rapaz, inclusive, mais uma viatura da polícia, passando aqui. Os policiais monitoram essa região a todo momento. E a polícia tenta localizar esse Gabriel, que não é o irmão de vocês que foi preso. É um outro Gabriel que, por coincidência, tem o mesmo nome. Ele que salvou a Grazie, Gabi? Sim, ele que tirou as meninas de cima da Grazielle e falou pra parar. Foi por causa dele que a minha irmã não tá morta hoje. E por que ele não se apresentou pra polícia, já que vocês consideram ele uma testemunha bomba pra livrar o Gabriel e incriminar a mãe de vocês? Não sei te dizer. Vocês acham que ele tem medo? É, então, ele trabalhava com... parece que é marido de uma delas, entendeu? Então, ele se sentiu assim, meio que entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Ele não quer ficar do nosso lado, mas ele também não quer ficar do lado delas. Ele também já foi coagido sobre isso, entendeu? Ele tá com medo de falar. Então, a única testemunha que poderia, na versão de vocês, tirar o Gabriel da cadeia, incriminar a mãe de vocês, é uma testemunha coagida, com medo, que não quer revelar o que viu, que teria sido a mãe de vocês desferindo os golpes. Na verdade, ele não viu a minha mãe desferindo os golpes. Ele viu que na hora que a Rosana e o pessoal levantou de cima do meu irmão, a menina que faleceu já estava ferida, entendeu? Foi na hora que a minha irmã Grazi pediu pro socorro. E por que que isso provaria que não foi o Gabriel? Porque como que ele ia desferir os golpes nessa menina, se ele tava apanhando mais à frente do outro pessoal? Não tem como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse segundo Gabriel teria visto o irmão de vocês dominado pelos parentes da Rosana no momento em que a menina foi morta? Isso, e meu tio também viu. Foi Gabi quem gravou na noite do crime um áudio só revelado agora. Minha noite ficou brava. Meu irmão já tava bravo também e foram lá pra resolver a situação. Infelizmente, meu pessoal, o pessoal que é meio chucro, sabe, do norte. Depois de finalmente se livrar das agressoras, ali embaixo, a Grazi caminhou até em casa, que fica apenas alguns metros à frente. E logo em seguida voltou, já com a mãe, a dona Cláudia, e o irmão, o Gabriel. Só que naquele momento, as irmãs ainda promoviam uma festa exatamente aqui na laje onde elas moravam. A casa, que agora tá abandonada, segundo a versão da família, saíram daqui por medo de represálias. A festa acontecia num churrasco, quando de repente, então, a dona Cláudia chegou aqui. Só que nesse ponto, Gabi, eu preciso colocar o que eu imagino que seja uma incongruência, duas versões. No áudio que você gravou, você diz o seguinte, que a sua mãe saiu de casa porque a família não leva desaforo pra casa. E agora vocês apresentam uma outra versão de que ela saiu apenas pra pegar o material escolar que tinha caído no precipício. Afinal de contas, no momento em que a sua mãe, o seu irmão, saem de casa, qual que era o propósito? Era tirar satisfações? Não. O propósito da minha mãe era vir pegar o trabalho da Graziele aqui onde ela se tinha jogado. Por que que eu mandei aquele áudio? Eu não tava aqui quando a Graziele apanhou. Eu não tava aqui quando a Pamela levou a facada. Eu estava em casa. Por volta das meia-noite, onze e pouco, a minha irmã me chamou gritando em casa, desesperada. Falando, a minha mãe fez uma besteira, a minha mãe fez uma besteira. Ela me contou a história por cima. Eu não escutei a história do que ela tava falando. A única coisa que eu sabia é que era meia-noite, eu tinha acabado de acordar. Eu tinha que pegar meus três irmãos de menor, colocar em um lugar seguro porque alguém tinha matado alguém. Por isso que eu mandei esse áudio pra alguém. Esse áudio eu mandei na hora do desespero pra alguma pessoa pedindo ajuda. Porque esse áudio dá a entender que já saiu de casa pra arrumar confusão, que não ia levar desaforo pra casa. Sim, esse áudio foi um erro meu. Eu mandei esse áudio pra alguém pedindo ajuda. Eu não sabia o que tinha acontecido. E agora esse áudio tá sendo usado contra mim. Não foi desse jeito. Eu falei realmente isso. Você tava desinformada? Eu estava desinformada. Eu só estava com três crianças de menor em casa. Uma toda machucada. E minha mãe não sei aonde tava. Gabi, segundo o que a sua mãe conta então, já que ela não quer voltar aqui, justamente por medo também. Ela sobe a rua, ela sobe a rua e de repente a Rosana se atira aqui da laje pra tirar satisfações. Foi isso? A minha mãe sobe a rua pra procurar o material da Grazi. Lá de cima, uma delas, acho que a Rosana, grita. Ó, a Rosana ou a Priscila grita. Ó, não é pra chamar a polícia aqui não, viu senhora? Porque se chamar a polícia nós vamos matar todo mundo. E aí, uma delas salta daqui. Quando a minha mãe fala que uma delas pulou da laje, ela tá falando disso aqui, tá pessoal? Essa laje aqui. Suponho eu que tenha sido ou daqui ou daqui. Uma delas pulou. Não foi literalmente da laje no chão porque não tem como isso acontecer. É, desceu aqui pra se aproximar da rua. Sim, pulou daqui pra ir falar com a minha mãe. E aí o que que acontece a partir desse momento? Porque é quando a situação começa a ficar ainda mais tensa. Você tem, depois da meia-noite, o pessoal tinha bebido, a sua mãe já tava com a cabeça bastante alterada por conta dos ferimentos da sua irmã. Nesse momento que elas ficam frente a frente, o que que acontece? Ó, a minha mãe não tava com a cabeça tão alterada assim. A minha mãe tava tranquila em referente a isso porque a gente já ia na delegacia. O plano dela era ir na delegacia no dia seguinte fazer o boletim de ocorrência. Só que o tempo inteiro elas estavam muito alteradas, batendo no peito, falando que era bandida. Elas pularam daqui, foram até a minha mãe, bateram no peito, falando que eu que bati, eu que vou bater de novo nessa vagabunda. Gritando o tempo inteiro com a minha mãe. Quando o Gabriel falou assim pra Rosana, Rosana, para de gritar com a minha mãe porque você já bateu na minha irmã, você tá errada. A Rosana dá um tapa na cara do meu irmão, entendeu? Começa a enforcar ele com a própria blusa deles e aí eles caem. Não sei te dizer aonde aqui na rua. Quem cai? O Gabriel. Gabriel, Rosana, Gabriel Mendes e Eduardo e Priscila. Este irmão de Dona Cláudia estava no local na hora da confusão que terminou em tragédia. Ele garante que tentava apartar a briga do sobrinho Gabriel quando Pâmela foi ferida em outro ponto da rua. Eu não vi quem deu o golpe, mas porém eu tava entre o Gabriel e uma das meninas, que não era a que faleceu, eu não sei o nome da outra, é a Rosana. A Rosana foi a que faleceu, né? Pâmela que faleceu. Pâmela que faleceu. A Rosana. A Rosana, ela veio em cima do Gabriel. E eu, quando ela pegou, ela grudou no Gabriel, a jaqueta dele ficou enganchada no pescoço, não sei como foi, tava sufocando ele. Eu entrei no meio e separei os dois. Porém, ficou o Gabriel do lado de baixo, a três metros, mais ou menos, a Cláudia e as outras meninas que estavam atacando a Graziele. E eu fiquei no meio. Quando eu fiquei no meio, aquele bate, rebate, 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 desceu outro menino aqui, já gritando que ia pegar o Gabriel. Ele desceu correndo, ele desceu correndo a rampa, ele desceu correndo, o menino atrás dele e eu desci pra separar. Quando chegou lá embaixo, os dois estavam trocando o soco. Já eu entrei no meio, separei, conversei com o rapazinho, trouxe ele até aqui próximo aqui. Aí foi quando eu vi a menina no chão. A aversão é a mesma relatada por Grazie na mensagem de áudio. As duas meninas foram em cima do Gabriel, aí os caras começaram a separar, aí nisso a outra menina pegou e foi falar pra mãe assim, não, foi eu que bati nela sozinha, ninguém bateu nela mais não, foi eu que bati sozinha. Aí a mãe pegou e falou, então bate nela aqui de novo, que não sei o que. Aí a menina começou a peitar a mãe e foi pra cima da mãe, disse que a menina foi pra cima da mãe, eu entrei na frente, a mãe me puxou pro lado e deu as tacadas nela. As irmãs de Pamela mantém a versão de que foi Gabriel quem atacou a jovem e não a mãe dele. Não tem nem como, porque a minha irmã, a Priscila, viu. A Priscila e o meu cunhado Eduardo. Os dois que viram realmente ele golpeando ela. Os policiais ainda esperam ouvir o depoimento da testemunha que também se chama Gabriel. Já o outro Gabriel, preso acusado pelo crime, cumpre prisão temporária de 30 dias. Ele poderá ser solto se ficar provado que não foi o autor dos golpes de faca. Tanto Gabriel quanto a mãe dele não tinham antecedentes criminais. Bom, nós convidamos uma profissional, né, nós pedimos pra Carol Portilho, ela é especialista em linguagem corporal, que analisou a entrevista dada pela Cláudia ao vivo aqui no Cidade Alerta. Bate, você acha que a dona Cláudia tá falando verdade ou se ela tá falando mentira? De verdade pra vocês eu não sei. De verdade, não sei dizer pra vocês, é um caso completamente enigmático. Por isso que nós convidamos essa especialista, que é a pessoa mais apropriada, pra nos ajudar. Vamos lá. Num trecho, essa especialista, a Carol Portilho, comenta sobre o momento em que a mãe de Gabriel, a dona Cláudia, aponta a Rosana como a causadora de toda a confusão. E também, nesse momento da entrevista, ela diz que tentaram matar a filha. O Zamataro, tem o trecho da entrevista ou é direto a especialista? Ah, ok. Então vamos lá. Vamos lá, Carol. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bate. Aqui é a Carol Portilho, sou especialista em linguagem corporal e perita técnica em microexpressões faciais. Bom, a pedido seu, eu vim aqui analisar sobre essa ótica da linguagem corporal, sobre o caso Pamela. Sim, analisando aí essas duas últimas matérias que você fez. E a gente vai tentar entender aí qual é a verdade. Uma história confusa, né? Mas vamos tentar ver pela ótica da linguagem corporal o que realmente está acontecendo. Um trecho muito importante pra gente analisar é logo no inicio, quando a dona Cláudia, ela vai falar da Rosana. Sim, que é uma das irmãs da Pamela que foi assassinada. Ela faz uma questão ali de mostrar o tempo todo que a Rosana foi o grande alvo de toda a confusão. Nós chamamos até mesmo na linguagem corporal de gerenciamento de impressões. O que significa isso? A pessoa, ela tenta gerenciar ali o que ela vai dizer pra passar uma impressão dela ou de outra pessoa. Quem estava com uma máscara do demônio e um tridente na mão era a Rosana. Quando ela agrediu minha filha e tentou assassinar minha filha, eu não estava presente. E isso só ela vai poder dizer, que foi uma primeira parte. A Rosana tentou assassinar minha filha juntamente com a Pamela e a Priscila. Vamos analisar um pouco mais. Eu costumo sempre dizer, Bate, o seguinte, antes de julgar, sempre analise mais. Esse personagem, que é realmente um palhaço, a witch é a coisa, né? É um palhaço cruel. Eu realmente não gosto dessa história também. Só que isso meio que virou uma mania no mundo. Diversos lugares do mundo começaram a fazer pegadinhas, assim, assustando as pessoas, né? Colocando aquela máscara ali, assustando, brincando e até mesmo na televisão fazendo pegadinhas sobre isso. Portanto, é só importante a gente dar uma analisada nisso maior, porque ela pode estar ali. Não é uma brincadeira legal. Não estou aqui defendendo a atitude dela. Não foi bacana. E, logicamente, a Graziele não gostou daquilo e foi onde tudo começou. Só que, quando a Dona Cláudia vai afirmar que estavam ali tentando assassinar a filha dela, nós vamos ver diversas incongruências. No trecho em que a Dona Cláudia afirma que tentaram assassinar a filha dela, nós vemos aí algumas incongruências. O que acontece? Uma das coisas que ela faz é passar a língua na boca. Por que isso acontece? Porque quando a gente mente ou quando a gente está nervoso, no estresse, ansioso e etc, e a mentira, ela parece muito com o nervosismo, porque, na verdade, quando você mente, o seu cérebro está trabalhando muito, ele realmente está nervoso com tudo que está acontecendo, automaticamente, várias coisas no seu corpo acontecem. São reações. Por exemplo, quando você não está com raiva, sua mão treme de raiva. E por que isso acontece? Porque, na raiva, o seu cérebro está ali mandando informações que é como se fosse um instinto de sobrevivência. Você está te preparando para uma luta. Então, vai mais adrenalina e sangue para os seus braços, para você lutar melhor. Por isso que acaba que a gente treme na raiva. E o que acontece quando estamos nervosos? Uma das coisas que acontece é a boca seca. A boca seca, automaticamente, você tem uma resposta para passar a língua na boca e você pisca mais do que o normal, porque, além das bocas secarem, os olhos também secam. Então, nesse momento que ela fala, ela sente um desconforto muito grande. Por quê? Ela passa a língua na boca, ela pisca mais do que o normal e temos também aí uma quebra de contato visual. Então, na verdade, nesse momento, quando ela afirma que tentaram assassinar a filha dela, há bastante incongruência e a história não foi bem assim. Além disso, nós vemos aí uma emoção de desprezo. O desprezo, ó, é isso aqui, aquele sorrisinho de lado, sabe? Pois é, o desprezo, ele está ligado à superioridade, a realmente sentir superior a ideia ou alguma coisa que está acontecendo. E logo depois, ela começa a passar a mão no pescoço. Você vê que ela fica um tempo com a mão no pescoço aqui, nesse assunto, acusando aquelas meninas de tentar assassinar a filha dela. E isso está ligado a desconforto, por quê? A gente tem uma preocupação muito grande de esconder essa região. Todas as vezes que nós temos medo, que nós estamos desconfortáveis ou tensos com alguma coisa, a gente tende a esconder o pescoço, sim. Por exemplo, se você perguntar alguma coisa para alguém, falar, quando você ganha por mês? A pessoa, ah, não sei, depende. A pessoa, quando leva a mão no pescoço, existe aí toda uma explicação histórica, porque nós temos aqui uma artéria que é realmente uma artéria muito sensível. Qualquer coisa que acontece aqui, você pode morrer na hora. Então, durante milhares de anos, isso aconteceu com nós, seres humanos. E a linguagem corporal, essa comunicação não verbal, é exatamente isso. Nós somos vestígios primitivos de milhares e milhares de anos. Então, o que acontece ali? Ela tampando o pescoço, porque ela está falando de algo desconfortável. E aí a gente pensa, ué, mas por que ela está desconfortável nesse momento, se ela estivesse realmente falando a verdade? E num outro momento, nessa mesma matéria, quando o Bate começa a falar, você começa a falar para ela, fala, olha, então, espera aí, a história não é bem assim. Eu achava que a Rosana estava vestida de palhaço e etc. Você começa a falar um pouco sobre isso. E falando um pouco mal da Rosana, nós conseguimos perceber que a Francieli, ela fica feliz. Ela faz felicidade, alegria e desprezo. Elas foram para cima e você gritava para elas, para, para, não faz isso, vocês vão me matar. Elas chegaram a te dar chute, te enforcar, como é que foi? Sim, o tempo inteiro, o tempo inteiro tanto... Sim, a Rosana me enforcou, teve uma hora que eu pensei que ela não ia soltar. Ela está vendo que você está acreditando na história dela, então, automaticamente, ela ficou feliz. E quando você, Bate, pergunta, as meninas que estavam tentando jogá-la do penhasco, também a história não foi bem assim. Uma mãe de família, né, bater numa menor de idade, três mulheres bateram numa menor de idade, elas tentaram me jogar do barranco, tanto que jogaram meus trabalhos do barranco. Então, aí a Rosana estava brigando com você, vocês estavam tendo luta corporal já, nessa hora, antes das irmãs virem. Não, não, eu não coloquei a mão nela em momento nenhum. A gente vê que nesse momento ela pisca mais do que é normal, ela também passa a língua na boca, ela faz outros movimentos ali que demonstra a incongruência no que ela está afirmando. Eu acredito, sim, que pode ali ter acontecido uma briga, realmente tomou uma proporção totalmente diferente. Erro, né, da Rosana ter começado toda essa história, mas a Grazielli não reagiu tão bem e não foi assim. Eu acredito, pela ótica da linguagem corporal, pelo que eu analisei aqui, a história não foi bem essa, né? Houve, sim, uma briga, pode ter sido falado injúrias, xingamento, pode ter sido empurrar ela e etc., mas tentar assassinar, eu realmente não conseguia acreditar na história da Grazielli, porque há muitas incongruências nesse momento. E tem um momento, Bate, que você vai falar para ela assim, mas como que foi, você ficou machucada e etc.? Foi tudo tão rápido que quando ela começou a falar, que ela não deixava eu falar. É igual todo mundo disse, né? O tempo todo ela se engrandeceu, ela queria, de toda forma, se mostrar maioral ali. Puxões de cabelo, tapa na cara, que foram muitos, elas me chutaram. No tempo, eu estava com uma hemorragia e eu pedia para elas parar, elas viram a minha calça suja de sangue, eu pedi o tempo inteiro, eu falei, inclusive, que tinha acabado há pouco tempo e voltado ao hospital, só que não adiantou. Vocês podem observar no trecho que ela vai, ela mexe no óculos, ela mexe aqui no cabelo, que realmente são gestos ali para se pacificar, porque na verdade ela está desconfortável com o assunto, porque ela não está falando uma verdade por completo e automaticamente o seu cérebro se sente desconfortável. E aí acontece gestos pacificadores, que é o quê? Você está desconfortável, para o seu cérebro não entrar no estado de fuga ou luta, de fugir ou lutar com alguém, o seu cérebro manda uma resposta para você se acalmar. Calma, não foge e não luta. E ela faz aí alguns gestos pacificadores. Além disso, no vídeo aqui que eu vi, ela também, ela nega com a cabeça, quando ela fala que realmente ela ficou muito machucada, e ela faz também, novamente, a emoção do desprezo. Então, eu acredito que ela não tenha ficado tão dolorida assim. Até porque a foto que elas mostram, e aí nem entrando muito no mérito da linguagem corporal, a gente não sabe em qual momento essa foto foi tirada. Se foi tirada logo depois dessa primeira briga inicial, ou na segunda briga que trouxe aí a morte da outra menina. Então, a gente não consegue saber se aqueles machucados foram realmente desse momento. Mas que há alguma coisa aí, há porque não está muito congruente a fala dela. Agora, naquele momento, Bate, que você vai e pergunta para ela por que vocês resolveram voltar naquele momento, né? Voltar na casa, né? Para tirar satisfação, enfim. Ela demonstra medo. É, então, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Essa parte aí, ela é completamente polêmica. Por quê? Para mim, ela disse que voltou... Pode deixar a câmera posicionada, por favor? Tudo como está, por gentileza, que eu vou seguir na análise. Para mim, ela disse que foi até o lugar para buscar a lição que caiu, né? As folhas da lição que caíram no chão. Só que depois, no áudio, está dizendo que foi para lá para tirar a satisfação sobre a briga. Vamos ver o que a nossa especialista diz sobre a ida até a casa onde aconteceu o assassinato. Vamos lá. Filha, fiquei muito nervosa, revoltada. Nenhuma mãe iria gostar no meu lugar, certo? Só que meu filho, ele tinha que ir embora. Então, pelo horário, que eu acho que já era uma meia-noite, mais ou menos, ele tinha que passar de frente da casa delas. E eu aproveitei para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Buscar o trabalho escolar dela e atravessar meu filho pelo perigo, né? Ela sentiu medo da sua pergunta. E é incrível a gente ver que ela também, novamente, fica incongruente, porque ela começa a dar várias respostas, né? Ela explica muito, falando que eu tinha que levar o meu filho porque é perigoso. Mas, espera aí, né? Não era uma criança, né? Já é um jovem, adulto. Ela fala que queria buscar o material que ficou, o material de estudo da Francielle, que tinha ficado no chão. Mas será que não era o momento de se acalmar? Será que não podia fazer aquilo ali em outro momento, já que a filha chegou tão aflita, tão desesperada assim? Então, realmente, a motivação ali foi para tirar uma satisfação, talvez não com o intuito de matar, não acredito nisso, mas ela foi sim e a gente vai ver logo na frente, numa outra reportagem, que o entrevistador pergunta o porquê da faca e vocês vão ver também a incongruência, né? Há várias incongruências. Então, alguma coisa, ela ficou bem nervosa com essa sua pergunta, ela demonstrou medo. E quando a dona Cláudia fala que houve uma provocação do outro lado, sim, elas devem ter ido ali para realmente buscar o material, mas, né, atrás de alguma coisa, para ver se tirava uma satisfação e tal, parece que as outras meninas também deram ali uma implicada, tá? deram uma provocada ali. Por quê? Nesse momento, eu achei a dona Cláudia bem honesta, falando, ah, elas começaram a falar, a gritar, e aí foi que ela sentiu raiva realmente, e ela foi e começou a briga, e aconteceu tudo o que aconteceu até chegar o fato de realmente matarem a menina. E nesse momento mesmo, desse trecho que ela fala do porquê ela foi lá, a gente percebe que ela pisca mais do que o normal, ela vai na direita, ela busca ali uma informação, o que significa isso, Bate? Quando a gente vai na esquerda, a gente está ali buscando uma informação, lembrando de algo que existiu. Isso é algo que a programação neurolinguística comprovou, a gente vai na direita para criar uma informação. Não significa que a pessoa está mentindo. Até porque, Bate, é até muito bom a gente deixar claro aqui que, na verdade, não existe o músculo da mentira, não existe o gesto da mentira, não existe, ah, só porque coçou aqui, ou porque ela fez um certo movimento, ela está mentindo. A gente analisa várias informações. Uma das coisas mais importantes, nós analistas, para a gente realmente saber o que está acontecendo, a gente precisa analisar o contexto, a congruência e as combinações. Por isso que quando eu falo de um gesto aqui, eu não falo só um, eu falo, olha, nesse momento ela piscou mais do que o normal, ela passou a língua na boca, ela fez essa emoção, foram várias coisas para ali a gente ver que há uma incongruência. Então, não é que fez o gesto, mentiu, não é assim. Mas nesse momento, nessa fala do porquê ela voltou ali, do que ela foi tirar a satisfação, ela realmente ficou muito nervosa, ela vai na direita, ela cria ali uma história, ela pisca mais do que o normal, ela chega até mesmo a gaguejar, então há ali também uma incongruência. Agora, tem uma outra parte da matéria, Bate, que foi até, não foi no estúdio, foi uma matéria que fizeram externo, onde o entrevistador, eu acho que a dona Cláudia, estava na delegacia, e o entrevistador vai e pergunta para ela por que ela levou a faca. Porque eu temi que pudesse acontecer algo, eu estava me prevenindo, se algo acontecesse, a gente mora num lugar perigoso, entendeu? Bom, segura, segura. Essa entrevista, segura por favor, essa entrevista foi na porta da delegacia assim que o filho foi preso. Será que há diferença no discurso da dona Cláudia na porta da delegacia para comportamento facial e corporal na entrevista ao programa? Enche a tela, por favor. Ok, vamos seguir, vamos seguir. Pode voltar a entrevista, por favor, da porta da delegacia, porque a nossa especialista em linguagem facial e corporal, que está dando um show, por sinal, está fazendo comentários muito oportunos sobre esse caso, estão me pedindo agora para a Carol fazer a análise do Vanderlei. Será que é uma boa? de quem? Da mãe do garotinho Samuel, do gêmeo também? Vou ver com a Carol se ela topa. Seria interessante, né? Seria interessante. É. Da Isis nem precisava, porque a mãe estava na cara, né? A Jennifer estava na cara que tinha cometido aquele crime. Agora, seria legal se a Carol fizesse da mãe do Samuel, que nos contou aqui a história, e também do Vanderlei. Vamos ver se ela vai topar. Segue a análise, por favor, do caso Pânula. Vamos lá. E a gente teria que passar por ali, pelo horário que é, é um pouco escuro, meu filho tem que atravessar um escadão, uma mata, assim, eu temi, pensei, não quero matar ninguém, não é meu objetivo, nunca matei ninguém, mas eu pensei assim, me defender, né? Defesa pessoal, todo mundo tem sua defesa. E nós vemos aí também uma mudança de padrão, e olha o que ela faz. Quando ela vai falar por que ela levou, né, que foi na verdade para se defender, porque o local era muito perigoso, ela levanta aqui, ó, o ombro direito. Deixa eu explicar isso para vocês. Nosso corpo, como eu falei, ele fala. Na verdade, ele não fala, ele grita. E quando nós não temos certeza do que nós estamos falando, nós automaticamente, ó, levantamos o ombro. Por exemplo, Baco, se eu perguntar para você, assim, ah, você sabe se está chovendo lá no Acre? Você não sabe, você vai virar e falar assim, ah, não sei. Ó, automaticamente, você vai levantar os ombros, é inconsciente. Quando vê, o seu corpo já entregou tudo. Então, o que que acontece? Quando você levanta os dois ombros, quer dizer que você não tem certeza do que você está dizendo. Só que quando você levanta somente um ombro, provavelmente a pessoa está escondendo uma informação. Existe uma insegurança muito grande ali no que ela está falando. E nesse momento da faca, ela levanta o ombro direito, ela está escondendo uma informação ali. Então, não foi só por esse motivo, né? Houve outros motivos dela levar a faca, mas logo depois, o trecho seguinte, você vai ver que ela levanta o ombro diversas vezes, tá? Ela vai fazendo esse movimento aqui. E não só nesse movimento do ombro, nós vemos também a questão, novamente, da língua passando na boca, que você vê, né? São momentos, dias diferentes, e ela também chega a gaguejar. E ela até mesmo justifica, ela está justificando demais algo que se fosse verdade, ela ia direto ao ponto. Agora, Bati, voltando ao momento da primeira matéria, onde você no estúdio pergunta, mas quantas facadas foram? Ah, acho que foi duas. Onde? Parou. essa parte realmente ficou mal esclarecida. No primeiro dia, a dona Cláudia fala que deu duas facadas na menina, uma na jugular e uma na altura do pulmão. Só que a menina foi morta com uma facada só na altura do pulmão, perfurou o pulmão. Isso foi revelado ontem aqui. Vamos ver o que a nossa especialista, Carol Portilho, tem a dizer sobre as verdades das facadas. Foi uma, de acordo com o ML. Mas vamos ver a reação da dona Cláudia quando ela se equivoca e diz que foram duas. Ela acha que foram duas. Vamos ver. Foi duas. Onde? Em que região do corpo? Foi na parte da frente dela, porque foi... Eu estava apavorada. Estava apavorada. Na parte da frente da onde? Sim, aqui na altura do rosto, parece que uma no pescoço, outra no rosto. Qual que é a questão aí? Ela demorou muito tempo para responder. Tudo bem que há a diferença ali, né, do retorno do som, mas nesse período você vê que ela demorou mais do que o normal. E uma outra coisa, ela vai e fala, acho que foram duas, né, a palavra acho, porque a comunicação verbal, ela também ajuda nessa análise. E assim, vamos pensar que o crime aconteceu em novembro, né, olha quanto tempo, já houveram vários laudos, né, perícia e etc. Então, na verdade, ela talvez saberia que foi somente um e que foi realmente um, né? Então, você vê que ela não tem certeza ali nem do que ela está falando. Só que além disso, eu coloquei um outro ponto aqui, na verdade, além dela falar, eu acho, ela comprime os lábios e engole seco. Um engolir seco é realmente porque a boca, ó, secou toda devido ao nervosismo. E a outra coisa que acontece é comprimir os lábios, porque quando a gente mente ou quando a gente está ali não querendo falar algo, a gente tende a esconder a boca, realmente como se fosse tampar a boca para não falar aquilo. Então, aí, há muitas incongruências, ela não tem certeza do que ela está dizendo, porque provavelmente não foi ela que deu as facadas, tá? Agora, Bate, teve um outro vídeo que você passou nessa segunda matéria, onde você colocou todo mundo ali no estúdio, né, colocou as duas irmãs da Pâmela, colocou a Cláudia, a Grazielli, todo mundo junto ali. E não dá para eu analisar o vídeo por completo, porque, assim, o vídeo é muito grande, são muitas informações. Eu realmente, para fazer uma análise, né, eu precisaria de mais tempo, de mais informações. Eu precisaria ouvir o Gabriel também, eu precisaria ver mais informações de perícia e etc. Mas uma coisa que me estranhou muito, não analisando cada ponto desse vídeo, mas uma coisa que me estranhou muito é a postura que a Cláudia e a filha estavam. Vamos colocar que nós, na verdade, estamos falando da morte de uma menina. Eu acho que a discussão principal é essa e, na verdade, a Cláudia e a filha, elas tentam o tempo todo voltar a atenção para a Rosana. Tudo bem, a Rosana que iniciou, ela errou e etc. Só que elas mudam, tentam mudar muito o foco. E, na verdade, eu acho que teria que existir ali um mínimo de empatia, porque estava se falando da morte de uma menina. E o que eu achei muito estranho foi que nem da mãe e da filha eu vi a emoção tristeza. A polícia vai indiciar o Gabriel por homicídio doloso com a intenção de matar. Se alguém... A Rosana por diversas vezes disse que me mataria, que mataria a minha família, ela não parou de me bater, eu pedi, eu pedi por diversas vezes, tanto para ela, quanto para a Priscila, quanto para a Pâmela. Por que que elas enchem a boca para chamar o meu irmão de assassino, quando, na verdade, o tempo inteiro foi ela que disse que ia matar a minha família inteira. E você não ameaçou, né? A verdadeira assassina aqui é quem? Eu acho que, pelo menos, em algum momento, a gente falando de uma vida, né, um ser humano, eu esperaria ali uma emoção de tristeza. E a postura das duas durante toda a entrevista era uma postura fechada, muitas vezes de braço cruzado. Tiveram momentos, até mesmo, que a Graziella, ela chegou a fazer desprezo por diversas vezes, que pode ser um padrão de comportamento normal dela por ser uma adolescente. O adolescente tem essa questão de se autoafirmar o tempo todo. e o desprezo é uma emoção ligada à superioridade, então pode ser isso. Ou simplesmente desprezando a fala das irmãs. Então, eu acho, eu achei muito estranho a forma que elas estavam ali, né, porque elas estavam tentando culpar como se fosse uma bobeirinha, uma briguinha de escola, culpar uma outra pessoa, uma outra pessoa, sendo que já sabe, foi alguém da família dela que fez, né? Então, eu achei muito estranho essa ausência de tristeza. E, assim, além da falta da tristeza, eu acho que mesmo por toda a raiva pela Rosana, porque foi ela que começou tudo e eu não vou defender, porque realmente foi uma postura imatura, infantil, não foi legal, né? Mas, como eu disse desde o início, em vários lugares do mundo aconteceu coisas do tipo de se vestirem do it a coisa, sair assustando as pessoas, então não foi uma coisa legal. Mas eu acho que ela perdeu uma irmã. Então, eu acho que o mínimo que teria ali, que ter, né, na verdade, é um pouco de empatia. E o foco delas estava realmente na Rosana, falando o tempo todo que ela não poderia ter feito aquilo. Mas, Bate, eu não sei se você concorda comigo. Problemas, nós vamos ter o tempo todo. Obstáculos, conflitos, brigas, emoção de raiva, emoções difíceis, isso vai acontecer. Os problemas vão estar sempre aí. E a questão é como nós lidamos com o problema. Então, ok, a Rosana, ela iniciou um problema, mas toda a questão aqui, que estar aqui, né, da gente estar discutindo, é como a outra família lidou com esse problema. Bem, pessoal, Bate, prazer imenso estar aqui com você. Prazer é nosso. Espero que você tenha gostado dessa análise aí pela ótica da linguagem corporal. Aqui não há nenhum julgamento da Carol. É a Carol Portilho como especialista em linguagem corporal mostrando pra vocês o que eu realmente vi na matéria e o que todos ali realmente estavam sentindo. Obrigada. Perfeito, Carol, perfeito. Você deu um show, né, você deu um show porque realmente o corpo fala, né, na faculdade se estuda muito essa história de expressão corporal, expressão facial. E agora cada um tira suas conclusões, né, também tendo como informação o que foi dito pela Carol. E já fica aqui o convite, não sei se a Carol vai topar, mas já estão nos sugerindo pra que a Carol analise as entrevistas do Vanderlei, da Lucilene, legal, se ela topar analisar o Vanderlei, será que ela topa? Conversa com ela, o Eder Frito, que a Carol fez tudo isso hoje, ela analisou todo esse material hoje, eu sei que ela acompanha de vez em quando o Cidade Alerta, mas ela fez essa análise inteira hoje, né, uma análise bem minuciosa, né, de todos os vídeos apresentados sobre esse caso. E também do Samuel. É, se ela topar falar sobre o caso Samuel também, que é o gêmeozinho que morreu dentro de casa, a mãe fala que ele morreu no baú de madeira, sufocado, a perícia disse que ele foi vítima de afogamento. Então, vamos ver se a Carol topar, vai ser super bem-vinda ao Cidade Alerta, procura no YouTube, no Instagram, Carol Portilho, Carol Portilho, menina muito trabalhadora, muito dedicada, parabéns, Carol, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta.